O Mercado O Mercado está vazio O trabalho terminou Não há tráfego nas ruas O barulho já cessou Os seifeiros lá no campo Já deixaram seu labor Em suspense está a terra É a volta do Senhor O Rei vem vindo O Rei vem vindo A trombeta está soando Os remidos a chamar O Rei vem vindo O Rei vem vindo Aleluia Ele vem me buscar Eis que se abrem sepulturas Ante a ordem do Senhor Os remidos ressuscitam Em trozanas e louvor Mas os maus em desespero Em angústia e aflição Já se escondem pelas rochas Fogem da destruição O Rei vem vindo O Rei vem vindo A trombeta está soando Os remidos a chamar Os remidos a chamar O Rei vem vindo O Rei vem vindo Aleluia Ele vem me buscar Eis que os salvos vão subindo Ouço o povo angelical Todo o céu está se abrindo A um brilho sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia Ao Gordeiro Nós já vamos para o lar Rei vem vindo O Rei vem vindo A trombeta está soando Os remidos a chamar O Rei vem vindo O Rei vem vindo Aleluia Ele vem me buscar Buscar Cristo volta Vem com mim O que é isso?